O diamante FUDEU SAI UUUUUU Eu matei aquele cara Mafia, tudo bom? Luciano aqui Tô de volta com mais um vídeo no Playstation VR Dessa vez eu vou jogar o PSVR Worlds É um jogo que tem vários jogos dentro dele Mas dentro dele eu vou jogar o London Heist Que é uma missão de roubo a banco Ou alguma coisa assim Vai ser um crime, vai ser épico E vocês vão ver agora Agora, agora Esconderijo no leste de Londres 6 horas e 32 minutos Tô aqui no meu esconderijo de ladrão Planejando meu próximo crime Frank! Oi? Temos um problema Temos um problema? Acho que é um ladrão entre nós Um ladrão entre nós? Generação Milton Mas a gente vai ladrão? O ladrãozinho desgraçado nos tapeou Nos enganou direitinho Oi? Não, não Frank Eu não sei onde ela está Não se preocupe Acho que sei quem sabe Uma câmera Eu sou refém O que? Oi O que tu tá falando? Posso saber? Ah, eu tô na TV Oi mãe Tudo bom? Achou que ia se safar, né? É uma entrevista Tô na Globo? É Globo? Eu tenho que falar pra ver Ligar pra... Essa lá Eu acho que eu tô fudido Eu diria que elas estão limitadas pra caralho Não acha? Olha Olha essa boca Para de falar pra ela É feio Entrar em silêncio Pegar a serena E levá-la pro Frank Mas não Tinha que fazer a porra do seu truquezinho de subir Quem pensa que é? A porra de um mágico Eu também tenho um truque mágico pra te mostrar Eu tenho, olha só Quer ver? Olha aqui Viu essa alavanca? Viu? Viu? Oh Caralho Isso é muito bom, cara Eu não consegui fazer essa Isso é boa Oh Ah Agora a única pergunta que eu vou fazer Tá, é Onde ela tá, porra? E aqui Eu não sei Era um programa de TV? Que ótimo Eu achei que era Eu achei que era de verdade The London Rise O pássaro é o açougueiro 7 e 3 da noite do dia anterior Ah De novo Nunca curo meus vícios Todo jogo Vocês sabem Não é apenas um espião Que precisa de um charuto Mantenha essa porta fechada O ladrão também precisa Para resolver os seus negócios Olá, Frank Tudo bom? Gostei desse mullet Belo cabelo Agora me diga Onde está a garota? O quê? O quê? Deve que me livrar dele Ele andou falando com os russos Ah, porra Os russos Malditos russos Maldito Víctor Kozlov Porra Daquele dinheiro russo Porra Eu não sei porque eu tô brabo Mas eu tô muito brabo Meu filhado pai sabia das coisas Ele sempre dizia Não se ganha dinheiro Quando se está em uma cela Ou em um caixão É verdade, é verdade Ele estava certíssimo É bem óbvio que ele falou Você sabe como acabar com um cara Como Kozlov? Ah Sendo de idiota Não, eu ia falar com uma arma Passa isso E ele virá atrás de você Tão enlouquecido Que se a polícia não matá-lo Seus próprios homens o matarão Haha Haha, eu concordo com você É por isso Que hoje Nós vamos pegar aquilo Que nos pertence Quase acertei, chefe Não sei se é meu chefe Meu querido diamante Seria Ô, bruto de diamante Tá, tô gostando Tô gostando Vai precisar disso Um smartphone Ó, muito bom Eu tava precisando O meu tava uma merda Esse aqui é um iPhone É da Sony, cara Que bosta Eu queria um iPhone Ah, dinheiro pro serviço Tá Então, o que tem que fazer é Entrar Pegar um diamante E depois sair Ok De boa Caralho, que susto Porra, José Opa, gente, voltei Talvez eu tenha derrubado o microfone no chão, gente Mas, sem problema O cara careca, ele queria saber do assunto Ele não quis falar do assunto Enfim E o careca conseguiu o que eu ensinava Conheço você desde que era pequeno Ah, é mesmo É Por isso que considero você Família Ando precisando De um pouco de sossego Quero aproveitar um pouco Do que construímos ao longo dos anos É E se eu não emprestar Oito, cafona Quer o fogo Quer o foguinho Quer o foguinho Pega o foguinho Ele ficou muito comigo Ei Se tu tinha o fogo Por que te pediu meu fogo Sabe o que é isso? O que? São Nossos negócios Guardados Nas páginas De um livrinho preto Sério? Faça tudo dar certo Hoje à noite E será Todo Certo Por que a gente não moderniza isso Põe no computador Ao invés de um livrinho preto Esconderijo no leste de Londres 6h39 da manhã Ih, voltei pro antes Pro depois Pro depois Voltei pro depois Antes eu tava no antes Agora eu tô no depois No novo José, tá puto comigo? José? Por que José? Isso são os esteroides Que tão fazendo isso com você Sai Sai Não tô fumando Foi José Fala José Fala José Ah, desculpa Não vou olhar Acha que tem colhões Pra ficar me encarando assim? Tenho, porra E aí? Cusão Pra fazer o quê? Hein? Seu merda Ai, porra Isso aí Não faz isso Para Eu não vou mais olhar pra ti Você e eu Vamos jogar um joguinho E o nome dele é Onde está a Serena? Aposto que se imaginava Do outro lado do mundo agora Mas está aqui Comigo E queremos muito saber Se você sabe onde ela está Eu queria muito estar com ela Queria muito mesmo Sério Tu é um careca Medonho Você, seu merdinha Eu não dou a mínima Pro que o Frank acha de você Eu não confio em você E sabe por quê? Porque só havia duas pessoas Que poderiam ter levado Serena Aquele dia Você ou eu E não fui eu, porra Agora me diga Tu queimou o pelinho da minha perna, porra Cuidado com essa porra Desse maçarico Caralho Olha aqui, ó Porra Tá de sacanagem Faz merda Ah, foi seu dia de sorte Ele quer falar com você Foi seu dia de sorte Ele quer falar com você Foi Eu entendi que temos um pequeno dilema Esquece o Mickey por um minuto Só me conte com suas próprias palavras Exatamente o que aconteceu Então, deu merda Escritório de Victor Kozlov 4h45 da manhã Eu sou Tem uma chave Tem uma chave aqui Essa chave é da onde? Daqui Caralho Tem um código O que é que tem aqui? Eu sou um ladrão Ok, eu tenho uma arma Cadê o código? O que é que é isso? São as cinzas do pai Do Victor Kozlov? Pra que serve essa coisa? Não sei Oh Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck O cara tá ali, velho Escritório está liberado Caralho, como é que ele não me viu aqui? Seu cego da porra Aqui Tá fechado? Ah, tá Parece pesado Isso aqui abre aqui Caralho O cara vindo O código, o código Caralho, olha esse linguajar, irmão Falando pau Vai congelar Tomar alguma coisa Nem tem, cara Toma esteroide Toma bomba 7 4 0 7 Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck O relógio tá se mexendo Ai, 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 o cara tá ali O cara tá ali O cara tá ali O cara tá ali Ai, abriu bem na hora que o cara tá aqui Ok, o escritório está liberado É, eles são cegos Eles são muito cegos O diamante Fodeu Sai Eu matei aquele cara Pode vir, irmão Pode vir Quem é que botou a música? Eu tô sozinho aqui Caralho Vai tomar um tiro na cabeça Só um pipô 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 Caralho Caralho Parou, parou, parou Tempo, 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 tempo Tô sem opção Tempo 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 Matei Aparece Calma 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 Acertei Matei Ai, ai Tomou um tiro Desse cara aqui Aparece Ah, tem outro cara lá Vai se fuder Morre, porra Morreu, otário Caralho Vocês são muito ruins de mira Eu tô bem, olha aqui Onde é que tá? Nossa, que tiro Que headshot Dá a cara aí Dá a cara aí, irmão Eu jogo CS, porra Eu jogo CS, brother Eu jogo CS, brother E a mira É cavala, porra Dá a cara Dá a cara, filha da puta De canhota pra ti, porra Vamos dar o faro aqui, por favor Esconderijo, Lester, ah, de novo Não deu merda, eu roubei o diamante Sim Não sei Tu que fez a merda toda, né Sou impotente Quer dizer, competente Pelo jeito, é impotente Olha só, acabou a brincadeira Oh, au Pra caralho Que susto da porra Arredores de Londres, cinco e meia da manhã Gostou? Ah, depois me dá um soco Otário Uh, conseguimos, cara É nóis Ei Boa A gente tá de boa, a gente tá de boa Ah, eu gostei dessa música O que que você acha, hein? Clima romântico Parece que nossos amigos não querem que a festa acabe Ah, é? Dá pra me dar uma arma? Porque tem bastante No céu Uou Que pariu, véi O bicho tá louco é o mesmo Dá, 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 dá Acelera Acelera Eita pura Boa Mano, mandou bem Uou, isso Eu te ajudo Não, eu não te ajudo Muito bem Você fez tudo sozinho Ela não tá ouvindo nada, cara Ei Faz alguma coisa, ótimo Faz alguma coisa O que? Toma tiro, porra Toma tiro Eita, mano Tu viu isso? Toma bala, filha da puta Opa, cuidado aí Cuidado Foi mal Não sei se querer, véi Que porra Caralho, caralho Baixa, 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 baixa Baixa, porra Tira o pneu, tira o pneu Tira o pneu Caramba, tô aqui, merda Foi, 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 foi Consegui passar o túnel Carro blindado Carro blindado, aí fudeu Caralho Que? Que eu vou fazer Puta Puta Que pariu Puta Que pariu Deu Eu Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Caralho Puta Porra Segura Puta Eu vou te espelhar Na puta Atirando Atirando As gássicas de munição Ok Isso, cara Assim mesmo Ela vai fugir Isso aí, boa, boa, boa Boa Bum Isso é foda Isso é muito Deadpool Isso é muito Deadpool Olha a cara dele Olha a cara dele Olha a cara dele Você viu aquilo? Você viu aquilo? Aquilo foi foda pra cara Pra caralho Cara, foi por pouco Tomou minha munição, velho Foi por muito pouco O Dallax A merda dos Dallax Foi Tem algo de estranho Essa história não tá batendo Por que tá parando? O Frank disse que tinha dado um jeito dos alarmes Ele mentiu pra gente Tentou nos enganar, olha o que rolou com o Frank e Tony Tá tentando nos roubar Que? Filha puta Puta E agora? Serena Quem é Serena? Temos Temos a amada Serena do Frank Ah, essa é a Serena E ele atrás dela Então quando vier pegá-la A gente pega ele É nóis É nóis Esconderijo no S12, 658 Acordei de tomar um soco na cara Então a gente armou direitinho Era o nosso plano Era o nosso plano? Eu tive que tomar um soco na cara pra isso Ops Atrás de ti Ah Ah Especialmente pra você Então eu vou ter que sujar minhas mãos Ou será que um de vocês vai me contar o que aconteceu? Haha Calma aí Frank Eu tô aqui prestes a acender a merda do passarinho É como maluco? Não estamos na idade das trevas Mickey? Aham Frank Vai começar a idade das trevas Assim que eu começar a feitar os olhos Ou 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 Os alarmes Os alarmes, porra É os alarmes, porra Cusão do caralho Hã? Atira Fudeu Fudeu Opa Eita Eita É Não Não Cuidado Cuidado Tô mentira Se eu pudesse me levantar eu te ajudava Mas eu vou fugir aqui por enquanto Eu aposto no cara de branco 20 pila Aposto 20 pila Muito bom hein Eita cara Consegue mano Boa A faca tá ali ó A faca tá ali, caiu aqui ó Pode pegar É isso A arma é melhor Uuuu Caralho Que porrada mano Oh Oi Agora atira desse idiota Não Eu vou atirar em ti Seu merda Eu atirei na cara dele mano Fim Mas eu atirei Tá e se eu tivesse matado ele Dá pra matar ele? Não Agora eu quero ver se dá pra matar ele Eu pego no ar Eu pego no ar Aqui ó Uuuu Oi Tudo bom? Agora tu morre Ah ele morre gente Olha só Caralho Caralho cara Por que é que ele morre? Se eu não te conhecesse bem Ia começar a achar que você tava com segundas intenções Que inferno Tá Vamos dar o fora daqui O Cosmo tá chegando E um cara desses E uma pedra desse tamanho Ele mataria a própria mãe pelo diamante Convenhamos Faremos o mesmo Não Eu amo minha mãe cara Ei Oh Me deixou aqui na cadeira Ah então eu tinha que matar ele Esse Esse é o final bom Então é isso ai gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou não esquece de deixar aquele gostei E se inscrever Caso você seja inscrito E me seguir nas minhas outras redes sociais Twitter e Instagram E clique no sininho em baixo também Pra não perder nenhum vídeo Porque Youtube sabe como é Então clica no sininho Beleza? Então é isso ai Muito obrigado por assistir até aqui Um abraço a todos Falou Tchau 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 Tchau